Oi, oi, eu pedi meus servidos a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui no Hossitsons junto com alguns inscritos que são a SoliName, TigaPiga, a Lovely Duda Linda Love e a Mariana Underline Games, esse aqui eu acho que é um gringo que veio participar do vídeo também então gente, eita, deu um spoiler aqui hoje eu vou mostrar a minha nova casa que eu comprei aqui no Hossitsons Pra quem não viu, o primeiro vídeo que eu fiz foi o tour pela minha mansão, né? Só que eu resolvi fazer outra casa porque aquela tava muito grande E antes que vocês me perguntem como é que eu tenho todos esses dinheiros É porque a minha amiga Ellen, ela fez uns raios aqui e colocou esses dinheiros pra mim Então eu não sei como é que faz isso Então vamos lá pro tour, já deixe seu like e se inscreva no canal Então vou mostrar a casa em 3, 2, 1 e... Tadã! Essa é a minha casa, gente Olha, eu achei uma casa, essa casa é muito bonita, sério Ela tipo, não é tão grande que nem a mansão Mas eu achei mais bonita Aqui eu vou começar, não sei se começa por cima ou por baixo Vou começar aqui por fora mesmo Aqui tem uma fogueira que a gente, eu não botei cadeiras aqui Mas depois eu posso botar Que daí pode reunir a galera toda Aqui é tipo um lago É um lago, eu tenho um lago em casa E aqui, acho que aqui mais que é a entrada, né? Porque a gente pode vir com o carro até aqui e ficar com o carro aqui Então consideramos que essa é a entrada Então vamos entrar aqui Aqui logo de cara Deixa eu ligar a luz, senão vocês não vão enxergar nada Olha, gente Eu não mudei a cor da casa, assim, as paredes nem nada Porque eu gostei do jeito que tá Bom, aqui é o banheiro Tem um banheiro que eu fiz Eu não sei exatamente isso aqui Era pra ser um banheiro, mas é um banheiro Aqui tem um furô Eu botei essa lâmpada aqui que eu achei super fofa Aqui tem uma pia E tem um vaso sanitário Ó E vamos continuando aqui Aqui é a cozinha, gente Ai, ficou muito fofo, gente Olha, aqui tem um armarezinho Aqui tem a pia e os negócios Tem os fogão E aqui tem a mesa Que eu fiz aqui especialmente para felina, banana, elengui e o arroba Que? Tá, aqui tem uma fogueira E... fogueira não, é lareira Aqui tem uma geladeira Vendo aqui a gente chega na sala Essa aqui é a sala É uma sala bem simples, mas que ficou super fofa Que tem uma lareira aqui pra gente se esquentar Porque aqui é frio, né? Onde nós moramos é muito frio E aqui eu começo os quartos Onde é que liga a luz? Aqui Esse primeiro quarto é o quarto da Ellen Mais conhecida como GBKJDS E ó, eu fiz assim o quarto Eu botei essa estante aqui Esse sofazinho Esses detalhes aqui Um computador pra jogar E uma cama azul Vindo aqui tem uma... Um outro quarto, né? Que é o quarto meu O meu quarto Nossa, agora que eu percebi que ficou a coisa tomada junto com a TV Mas ok Aqui tem uma TV gigante, ó Pra assistir Meu Deus E aqui tem uma cama Muito bonita Vermelha E maravilhosa Pra deitar aqui Assistir TV E ler um livro Vindo aqui Agora vamos pro segundo andar Esse foi o primeiro andar Aqui tem um... Olha, gente Aqui ficou chique Aqui é uma sala de jogos, assim Algo do tipo Que eu coloquei essa coisa aqui Que eu não sei o nome Esqueci o nome E aqui eu botei uma churrasqueira Porque aqui vai ser tipo um lugar Mais pra fazer churrasco Não sei Eu acho que eu nem vou jogar esse jogo, né? Pra eu estar falando que eu vou fazer alguma coisa Mas ok Aqui tem umas cadeiras, sim Um sofá E mais uma lareira Porque aqui é frio Como eu já falei Deixa eu ver Eu vou pro lado de cá primeiro Aqui tem um quarto Da bananinha Deixa eu ligar a luz Que eu botei esse tapete Esse armário aqui Essa cama E esse negócio Que eu acho que é tipo um... Não sei se é um negócio de som Acho que é E um PC pra ela jogar Claro, tem que ter PC E vendo aqui Tem uns detalhes Aqui um relógio muito lindo E aqui tem o quarto Da Felina Que, gente Eu achei que ficou lindo Esse quarto Ó Aqui tem uma cama Gente Muito chique, né? Aqui tem o PC dela E aqui tem um negócio Que eu não sei Pra que eu botei Essa coisa de bebê Tá E aqui tem Mais uma lareira, né? Essa família é muito quente E aqui tem Sei lá Um negócio Uma espada E uma TV Pra ela assistir A Felina é chique E ela tem Um quarto Só pra ela assistir Aqui é uma... Pra gente sair lá fora, né? Que dá de subir aqui E entrar direto E agora vamos Pra parte Mais legal Desta casa Que é O quarto Dos inscritos Sim, eu fiz um quarto Dos inscritos Eu fiz... Dessa vez foi um pouco maior Que aquele outro lá E ficou... Não ficou tão grande Assim Mas ficou muito bonito Aqui, ó Aqui é um banheiro, né? Que tem... Um banheiro Tem uma coisa aqui Tá Aqui é um banheiro simples E subindo as escadas Tam, 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 tam Chegamos E aqui é o... Quarto dos inscritos Aqui, ó Tem essas camas de beliche Pra quem quiser dormir Por acaso com um amigo, né? Aqui tem um PC Que vocês vão ter que dividir E, gente Essa cama aqui Eu adorei essa cama Sabe por quê? Porque, ó Dá de deitar aqui, gente Olha E ficar observando o céu Os vizinhos Ó, dá de observar lá Como tá o movimento Eu gostei dessa cama Nesse lugar Nossa Ela caiu aqui... Ela caiu aqui embaixo Meu Deus Salve Qual é o nome dela mesmo? É Solinami Meu Deus Ela bugou Que triste E aqui tem as camas Aqui tem camas E mais camas E tem aqui mais uma vista E um coisa de livros E essa foi a casa, gente Não é uma casa tão grande Mas ficou muito bonita Olha que bonita Essas lâmpadas aqui Olha aqui Que legal Que legal Olha só Deixa eu ver Eu nunca saio aqui fora Eu nunca saio aqui fora Realmente Deixa eu passar Ai, passei Abre aqui Vou passar Aqui é um lugar Nossa Nós tem um rio do lado de casa E deixa eu dar uma volta Aqui por fora A casa é de madeira, né É tipo umas madeiras redondas Não sei explicar Aqui, ó Dá de entrar por aqui Que eu falei E... Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha só, gente Que legal Que bonito Que bacana Aqui por fora Os vizinhos devem ver O que nós estamos fazendo Mas ok Olha lá Tem uma casa igual a nossa Eu não sei Mas futuramente Eu acho que eu Eu não vou pintar Porque eu gostei Do jeito que ela é E gente Esse foi o tour Espero que vocês tenham gostado Da minha casa Comentem Qual foi O lugar da casa Que vocês mais gostaram Eu gostei muito Do quarto dos inscritos Que ficou muito legal Muito bonito E eu vou mandar um salve Aqui pra quem jogou comigo Que foi O Tigafiga 2 Deixa eu ver Quem mais A Love Lidu Da Linda Love A Maria Maria Underline Games Quem mais? Deixa eu ver Clarinha A Clarinha Eu acho que ela é inscrita Não sei A Solinami E... Acho que só Acho que não conseguiram Entrar os outros inscritos E esse aqui Se for inscrito Um salve pra você Eu não sei se é Mas ok Então é isso Um beijão a todos Compartilha esse vídeo Se você gostou Gente Pra gente poder chegar Aos 100 mil inscritos 100 mil pandíneos Então é isso E fui E... 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 E...